O default gateway é justamente configurado no equipamento final que enviará ou receberá tráfego e justamente apontará para aquela interface do roteador que é a referência para interconectar essa parte da rede com esta segunda parte da rede. E quando eu digo segunda parte da rede, eu estou dizendo que são subnets, que são networks diferentes. Percebam, esta rede onde está conectado este PC2 a este switch em camada 2, ela é uma LAN local e uma subnet diferente da primeira porque percebam o endereço é diferente considerando que a máscara é a mesma, o endereço é diferente. Então este network ID aqui 172.16.10 é diferente deste outro 192.16.8.10 e portanto para que o tráfego do PC1 seja enviado ao PC2 não é através deste switch layer 2 que se dará isso, porque este switch não tem a capacidade de comunicação de comunicação em camada 3, não entende o destination IP address, o endereçamento IP em camada 3, então este switch quando receber esse tráfego vai de uma maneira didática, me permitam se perguntar, não conheço essa rede roteador, meu default gateway, vou enviar para você e você tratará de entender a comunicação entre diferentes redes, entre diferentes LANs e portanto para isso o default gateway é configurado dentro dos dispositivos finais. Na prática, dispositivos finais que precisam interconectar com outras LANs, com outras subnets diferentes sempre procurarão a interface do roteador que representa a conexão, a borda com esta respectiva LAN. portanto, neste caso aqui é esta interface que tem este endereçamento IP aqui, por isso o endereço de default gateway deste PC1 aponta para esta interface, tá bom turma? então, vamos lá, vamos lá. E aí E aí E aí